Amandinha! Amandinha! Meu Deus! Cadê você? Ai, tá aqui! Ai! Você não acha que você tá um pouquinho atrasadinho, não, boca de sacola? Eu sei, eu sei! O combo de André faz esse filme de 11 horas e já é meia-noite e 15, eu sei! Pois é, a gente hoje girou a noite e a madrugada inteira pra poder maratonar todas as lendas urbanas que já existiram no mundo, Croma! Eu tô muito ansiosa! Eu sei, Madi! Olha, sinceramente ansiosa eu não tô! Porque você sabe que filme de terror não é comigo! Mas, todavia, entretanto, você me chamou pra assistir, né? Claro! Eu ouvi só pela comida, já tá pronto? Sim, eu fiz aqui uma tortinha pra você e um bolinho pra mim! Mas, Croma, qual lenda você acha que seria interessante a gente começar a ver? Porque, assim, eu sei que a gente tá de férias, a gente não tá indo mais pro queijo de caçar fantasma, mas eu não consigo, eu preciso ficar vendo histórias e tudo mais! Olha, Amandinha, eu trouxe um mapa! Ah, lá vem! Aqui! Lá vem, lá vem, lá vem! Eu trouxe um mapa aqui! Eu trouxe um mapa! Ah, nesse mapa mostra uma ponte chamada Ponte Bellamy! Hum, um mapa! Ponte Bellamy? Espera! Uhum! Eu já ouvi falar dessa lenda, Croma! Dizem que é um lugar assombrado! É, enfim, olha, vamos ver aqui, onde é que eu posso colocar esse mapa aqui em cima? Ah, coloca aqui, ó! Tá! Olha, Amandinha! Aí tá essa ponte, ó! Ela é uma ponte que diz que é abandonada e que é assombrada lá! Nossa, mas nem parece! Tem um rio cruzando ela, tem uma floresta em volta! É, mas olha, que tal a gente colocar a tua televisão ali no YouTube pra contar sobre essa lenda dessa Ponte Bellamy? Boas! Vamos ver se tem algum registro, né? Vai que a gente ache alguma coisa! Vai ser um bom começo pra gente começar a nossa noite! Sim, vai! Coloca aí e dá play! No coração da floresta densa e sombria, a Ponte Bellamy se encontra, oculta entre as sombras guardando segredos antigos e perturbadores. Dizem que a alma de Elizabeth Bellamy, traída e abandonada, vaga pela ponte, aprisionada em um eterno tormento de tristeza. Todos aqueles que tentaram atravessar a ponte, jamais voltou pra contar a história. Ai, Croma, credo! Isso parece ser muito bizarro! Por isso que a gente deve ir lá, Amandinha! É o quê? Tá louco? Jamais! É sério! Bom, olha que bacana, olha o quão aventura isso pode ser! Caraca, velho, eu quero muito ir lá, mano! Não sei, Croma, dizem que quem entra na floresta eu nunca mais volto do mesmo jeito! Ah, é por isso exatamente que a gente deve ir lá! Olha, normalmente sou eu que sou a louca aqui do Paranauê, mas dessa vez a gente vai ficar em casa, eu não quero ir nessa ponte! Não, 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 a gente vai! Amandinha, olha, beleza, tem um risco, tem, mas caraca, olha o tanto de aventura e de mistério que a gente pode desvendar! A gente pode morrer, Croma! Ai, quer saber? Tá bom, vai, eu vou com você porque eu sei que você vai ficar enchendo o meu saco a noite e a madrugada inteira! Mas se algo estranho acontecer, a culpa é totalmente sua! Tá bom, vou jogar a culpa pra mim, mas não vai acontecer nada, Madi, é bem tranquilo lá! Tá, mas o ruim é que esse lugar fica a mais de uma hora e meia de distância, eu vou levar minha arma! Ai, então pega uma pra mim, vai! Tá bom, vou lá no quarto pegar e preparo o carro porque a gente vai precisar de roda de bastante pneu! Beleza! O que que é aquilo ali, Croma? Amandinha, eu não sei, mas tá parecendo um corpo impedurado! Ah, eu acho bom a gente deixar o nosso carrinho aqui e chegar mais perto pra gente ver bem! Eu tô começando a ficar com muito medo, Croma, eu falei pra você que não era pra gente vir pra cá! Ai, Amandinha, eu sei que é meio perigoso, tá? Mas esse é o legal da aventura, é a gente se aventurar aqui, eu sei, tá me dando medo também, mas olha, pelo menos a gente trouxe lanternas e a gente trouxe arma, mas olha, não puxa lanterna não porque vai chamar atenção! É verdade, tem razão, mas olha, cuidado com essa arma, viu? Ah, tá, relaxa! Beleza, vamos chegar próximo, parece que aquilo ali é só uma decoraçãozinha! É, estilo ralão? Amandinha, será que isso aqui é tipo sangue de verdade? Croma tá fedendo, isso daí é um corpo humano de verdade, que nojo, que carneça! Amandinha, é tipo um cadáver! Eu acho bom a gente ficar longe disso, viu? Olha, eu tava vindo pra cá e eu vi no GPS que não tem nenhuma cabana de guarda florestal ou nenhum tipo de cabine de polícia aqui perto, a gente tá lascado, viu, Croma? Olha, é uma trilha, tá? Eu só sei uma coisa, pelo que eu tinha visto no mapa... Amandinha... Eu quero ir embora! Não, a gente não vai, tá com medo de um sanguizinho, Amandinha, pelo amor de Deus! Meu Deus, Croma, é sério, cara? Pra que fazer isso? Pra que esfenhar no meio do mato? Essa lenda aí deve ser mó mentira, viu? A gente deve tá aqui à toa, isso aqui deve ser um sangue de animal! Olha, escuta, eu sei que a trilha começa pra lá! O que que é aquilo ali? O quê? Ali! Aonde? Aqui! Ai, é só uma campanha! Calma, tá com muito medo, viu? Se eu soubesse que ia ficar assim, não tinha nem vindo contigo! Ah, tá bom, você ia vir sozinho, do jeito cagão que você é! Ah, que cagão? É só um acampamento, ó! É tipo um lugar bem tranquilo... O que que tem aqui nesse baú? Para de ficar me ensinando, Croma! Ah, então deixa, ó, tem um cavalo aqui, tem um pé de pano! Tá, deixa ele aí! Mas olha, deve ser muito estranho isso daí, porque... Como assim tem uma fogueira acesa no meio do nada, no meio da floresta? Alguém tava aqui até o puxo? É, talvez outros campistas vieram pra cá, acamparam e tão explorando o seu babute também! É, é verdade! E eu tô lembrando de uma lenda que eu ouvi falar! Parece que tem uma floresta no Japão, no qual as pessoas entram lá dentro pra fazer trilha, sabe, esses caminhos assim, e elas desaparecem e nunca mais conseguem achar a saída! No mapa diz que a trilha começa pra cá! E é uma longa jornada, então já dá pra gente ir por aqui já, o que que tu acha? Tá, é, parece ser um bom caminho, não tem tanta árvore no meio... É uma boa, vai! Vamos por aqui, então! Tá, ai, o que que é aquilo ali, o que que é aquilo ali? O que, Amandinha? Não tem nada aqui! Nada? É uma aranha subindo na árvore só, só aranha! Isso aqui pra você é nada, Croma? Isso daqui é nada pra você, Croma? Isso aqui não é nada? O que é esse? Não me pergunta! Olha, Amandinha... Tem um aranha aqui, calma! Toma! Mas eu não fiz enxergarmento de arma, né? Eu sou boimira! Falei pra você que essa floresta era perigosa! Você viu, era uma mão! O que? Era uma mão mesmo, aquele bicho! Ai, Amandinha, acerta na cabeça! Pra não chamar atenção! Eu tô acertando na cabeça! Amandinha! Amandinha! Que bicho é aquele ali na frente? A gente tá muito lascado, Croma! A gente tá muito lascado! Pegar uma grande! Pegar uma grande! Eu já falei pra você! Olha aqui! Ai, meu Deus! Amandinha! Calma! Olha, olha, Croma! Eu acho bom a gente achar essa ponte! Eu acho bom que esse fantasma que você falou apareça, viu? Antes eu não queria não! Mas agora eu quero que apareça! Olha a boca! A boca de sacola! Olha o bicho que tá ali! Ai, misericordinha! Ele é gigantesco, Croma! Ai, a... Calma! Acabou a bala! Acabou a bala! Meu Deus! Calma, Amandinha! Desce a bala nele, Croma! Amandinha! Ele veio atacar a gente, tu ouviu? Sim! Aqui atrás! Ai, meu Deus! Tá cheio de bicho! Esqueleto aqui, Amandinha! Você precisa comer! Ai, calma! Eu não tô tomando dano! Parece que virou uma guerra aqui! Parece que a gente tá numa guerra! Não, não parece! A gente tá numa guerra! E agora? Pra onde a gente vai nessa trilha? Tem outro bicho daquele ali e tá vindo! Ai, meu Deus, Croma! Caramba! Eu falei, viu? Eu falei! Mas não! Vamos, vamos, Amandinha! Vamos ver a ponte a seu prédio! Ai, meu Deus! Vai ficar falando! Claro que eu vou! Vou jogar isso no tempo inteiro na sua cara! Não era pra gente estar aqui! Era pra eu estar de folga! Só tem um caminho! E é pra cá! Ignora esses zumbis, tá? Vem pra cá! A ponte deve ficar logo ali! Tá bom, Croma! Tá, mas você tem certeza do lugar que você tá indo, né? Amandinha! O que que foi? Não! Eu sei que tem uns quatro esqueletos e um zumbi! É uma guerra, Amandinha! Atrás de tu! Cuidado! Não, ele tá longe! Os zumbis são de menos! O que é aquilo ali? Tem alguma coisa ali na frente! Onde? Sabe aqui! Ah! De novo, Amandinha! 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 Ai, eu amal! Ai, Croma! Amandinha! Amandinha! Eu tô passando mal! Ai, meu Deus! Tem uma casa ali, olha! Outra mão ali, Amandinha! Duas mãos! Tá, eu acho bom a gente sair daí! É uma zona bem perigosa! Olha, outra mão! Tem muito bicho! Amandinha! Morre! Tá cheio de mão! Corre, Amandinha! Corre, corre, corre! Vem pra cá, vem pra cá! Me ajuda aqui! Dá reforço! Me dá reforço aqui também! Meu Deus, tem mão! Tem um negócio gigante ali! Aquele pisco fantasma gigante de novo! Eu acho que aqui é assombrado mesmo, tá? Ah, tá! Você quer a notícia boa ou você quer a ruim? Eu quero a... Boa! Tá bom! A boa é que eu tô do seu lado! Ai, meu Deus! Que merda! E a ruim? É que acabou a munição! Eu tenho 28 balas, Amandinha! Então me segue! A ponte fica pra lá, ó! Vem, me segue, rápido! Tá bom, corre! Vamos correndo! Ai, caramba! Ó, ela fica ali no fundo! Ela fica ali no fundo dessa trilha! Vem lá, ó, comigo! Meu Deus, eu já tô vendo ela daqui, Croma! Tá vendo ela? Tô! Vamos nos aproximar rápido! Ignora os bichos! Ignora os monstros com negócios assustadores! Vem comigo! Corre! Que isso? Tem um bagulho atrás de você, Croma! Tem um bagulho atrás de você! Que isso? Croma! Croma! Eu tô te dando reforço! Tô te dando reforço! Calma! Eu vi você carregar a chama, a ponte! A ponte fica ali, tem um macaco maluco atrás de você! Eu tô vendo, eu tô vendo! Croma, eles sumiram! É! Amandinha, eu esqueci de te contar! O quê? Quando você chega perto da ponte, meio que os bichos que impedem da gente chegar nela, são, desaparecem, porque tem uma lenda que diz que esse fantasma da Bellamy que fica na ponte, meio que irradia todos os bichos que ficam ao redor, todos os monstros! Hum, tá, essa é a melhor parte da sua história louca, viu? Mas tem uma coisa que eu não entendi até agora, Bellamy é o quê? É o bicho ou é a ponte? Bellamy é o nome da ponte que dizem que a fantasma, que se chama Bellamy, fica arrodeando a ponte por ali! Ah! Não entendi! Ai, meu Deus! Tá, tem um fantasma na ponte, teoricamente! Tá, beleza, eu vou logo descer a bola desse fantasma! Meu Deus do céu, eu tô estressada já! Era um fantasma na minha casa! Ai, meu Deus! Cadê? Cadê o seu fantasma? Cadê o fantasma? Ah, dizem que ela fica no centro da ponte, mas olha! A missão é entrar nessa ponte e acho que ela tá meio quebrada, tá? E antiga! Olha o barulho desbalançando, Croma! Ai! Ai, amadinho! Não tem uns em cima da água, agora que eu vi! É, em cima da água mesmo! Caramba, como é que isso quebra? Ai! Ela tá dando uma tremida! Cuidado que aqui tá podre a madeira, viu? Eu sei, né? Toma, cuidado! Tá, agora prepara a arma na mão, porque vai que aparece um fantasma, né, agora mesmo! Até agora nada! Tá, mas você tá ligado que a sua bala dessa sua arma aí não é de prata, não mata fantasma, né? Cê sabe disso! Ai, meu Deus! Que pare de gritar! Meu Deus do céu, toda hora é... Ai! Ai! Cala a boca! Cala a boca! O que é isso? Branca atrás das minhas! A teia de aranha, ó! Ai! Onde? Oi! Ai! É, você não fica incomodada com cheiro de cocô, não, né? Porque eu tô toda borrada! Ai! Você é a Bellamy? Por que vocês vieram até aqui? A gente veio... Perseverente com a sua lenda, porque diziam que existia um fantasma aqui na ponte, e a gente veio conferir! Eu sou a Elizabeth Bellamy, minha alma está presa a esta ponte, não consigo partir enquanto não sou libertada! É sério? Mas como é que a gente consegue te libertar? O que a gente pode fazer pra te salvar? Vocês precisam recuperar o amuleto dos espíritos perdidos, escondido no templo amaldiçoado do dragão na floresta! Só ele pode quebrar a maldição que me prende aqui! Ai, caraca! Ai, Croma, não! A gente tem que ajudar ela, é sério! Tadinha vai ficar aqui presa nessa ponte fubanga pro resto da vida! Não gostaria de morrer assim! Não, é, mãe, a gente tem que salvar ela, mas... Deve ser muito perigoso pra lá, eu sei que eu dei a ideia de vir pra cá, ah, eu sou um homem corajoso, mas olha, esse tempo fica pra lá provavelmente, porque no mapa dizia que tem um tempo pra lá, mas a minha ideia era a gente explorar esse tempo depois, porque eu achava que essa lenda aqui era mentirosa, agora pra lá dizia que é muito mais perigoso que essa ponte! É, pelo visto, ninguém nunca conseguiu cruzar essa ponte! Ah, calma aí, Croma, eu acho que eu vi essa caverna do... Não, não é caverna, é o Templo do Dragão, só que no mapa parecia muito ser uma pedra, só que era uma pedra estranha e tá pra aquele lado! Olha, mandinha, a gente vai ter que ir, né, já tamo aqui já, e como eu falei, a importante é a aventura, pelo menos a gente descobriu que a lenda é verdadeira e que, sei lá, ela não matou a gente, né, ela poderia ter matado a gente aí naquela ponte! Pois é, porque eu tava morrendo de medo de ser um fantasma ruim, e o lado bom também, é em Croma, é em Croma, que que é isso? Eu não sei, tá dizendo pra gente não passar daqui! Ah, mas eu vou passar? Eu já vim até aqui, você acha que eu não vou passar? Eu vou passar sim! É, mas como eu tava falando, o lado bom é que os monstros sumiram! Não é, realmente! Ah, mandinha, mas isso pode ser... Peraí, tem outra placa ali! Será que é pra esse lado aqui? Porque dá uma bifurcação, tem pra lá e pra cá! Tá dizendo leave! Leave significa inglês! Deixe, deixe, saí! Sério, pra mim significa, tipo, leve! É pra levar a placa embora? Ai, meu Deus! Ai, sei lá, tá ficando cada vez pior! Talvez os monstros forem embora, mas lá dentro do tempo talvez seja pior do que lá aqui na minha floresta! Olha, tem um outro lugar ali em cima, Croma, bem parecido com a casa que eu achei ali do outro lado! É, então vamos lá explorar, ver o que tem ali dentro! Mas calma, pega a arma na mão, ninguém sabe o que pode ter lá dentro, né? É verdade! E aqui é um lugar bom porque a gente vai conseguir ver daqui de cima o que tem aqui em volta! É verdade! Ai, mas sei não, viu esse templo aí? Sei não, isso é confiável! Ah, é só um lugarzinho pra ficar relaxando, olhando as assombrações da floresta doida que você trouxe a gente! Tá, o Croma, eu acho que era por aqui, eu tinha visto no mapa, eu tô com medo de dar de cara com algum outro bicho! É, eu também tô, mas eu acho que não vai ter bicho mais! É, mas eu não vou me assustar não, eu já tô de cara com você todo dia! Ai, meu Deus! Eu vou te abandonar aqui! Pega a arma! O que foi? Tem um clarão ali, ó! A bandinha! O que é aquilo ali? Tem mesmo! O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui! Vem pela strafe, vem pela... É, claro, né? Tá bom, vai! Ai, meu Deus! Amandinha! Amandinha! Meu Deus, minha nossa cenoura! Croma! Ai, meu Deus, Amandinha! É a gaminhada do dragão! Não! Não é possível! Eu acho que é aqui mesmo, porque isso é uma boca de dragão, Amandinha! Meu Deus, tô escutando gritos vindo da floresta! Ai, eu também tô, mas calma! Talvez a Bellamy tá sofrendo de doença e que só vai lá rápido, não? Ai, eu não acho que é a Bellamy não, viu? É, Croma tá se aproximando o grito, meu Deus do céu! Que tempo é esse? É um dragão mesmo! Olha só a estrutura disso! Ah, dando babodinha! O que que tem aqui? Eu acho! Acho que a gente precisa entrar aqui dentro, é tipo um portal! Mas parece um Nether! Olha esse som! Ai, que horror, Croma! São vozes! Meu Deus do céu, olha, é um dragão mesmo! E aqui é a língua dele, olha! É, e vamos entrar logo aqui, Amandinha! Num 3, então, tá? Tá, vai! Pega a arma na mão! 1, 2, 3! Meu Deus! Amandinha! Ai, Croma, o que que foi isso? Onde a gente tá? Eu não sentiu! Olha esse silêncio! É uma cúpula gigante! Parece que a gente tá numa cúpula mesmo, parece que tá numa nave espacial! Olha, Croma, eu acho que aquele ali é o amuleto no centro! Ed, peraí, por que que tem dois mocegos voando aqui, parado, na verdade? Ai, sei lá, talvez a Bela me deixou aqui pra ser, tipo, o mascote da gente! Ah, Croma, mas... E ele não há rata, peraí! Ai! Que isso? Caramba, Amandinha! Que top, peraí! Nossa! Não, mas espera! Por que que a Bela me vai deixar mocegos pra gente usar como fuga no lugar onde o amuleto já tá aqui? Croma, é uma pegadinha! Não é um amuleto! Não, não é aqui, ó! Voa! Voa! Prepara! Prepara! Isso daí não é normal! E cuidado pra não matar o seu mocego! Ai, meu Deus, Amandinha! Ai, Croma, e agora? Você tá falando alguma coisa? Ai, meu Deus, Amandinha! Eu tô vendo um bicho verde ali embaixo! Meu Deus! Mal dá pra ver! Mas caraca, velho! Olha isso, Amandinha! É um bicho verde! Eu tô conseguindo! Amandinha, eu não consigo! Eu tô passando mal, é sério! Croma, pelo amor de Deus! Mira certo, porque aquele ali com certeza é o bicho que tá prendendo o amuleto da Bellamy! É verdade! Desce bola nele, vai! Ele tá lá embaixo, Croma! Ai, meu Deus, Amandinha! Eu tô sem visão dele! Cadê ele? Ele tá dentro do portal! Cadê? Do lado! Dá pra atacar ele daqui! Dá! Aê! Haha! Conseguimos! Foi! Deu certo, Croma! Deu certo! Mas, cadê o... Cadê o amuleto da Bellamy? Olha, Croma! É isso! Era isso! Tava preso com ele! Tá, vamos sair daqui, porque a gente tá ficando sem saída! Ai, Amandinha, finalmente a gente tá chegando, viu? Nossa, que bom! Eu nem acredito que a gente consiga matar aquele bicho gigante! Meu coração tá saindo pela boca por uma vez que eu ia morrer! Eu também, foi por muito pouco! Ele é muito forte! Bellamy! Oh, Bellamy, cadê você? Olha aqui! A gente conseguiu achar o amuleto pra você poder voltar! Quer dizer, voltar à vida não, né? Porque você tá morta! Mas pra você poder viver voando por aí, assombrando outros lugares! Vocês me libertaram! Finalmente poderei descansar em paz! Obrigada! Acho que ela se foi, Croma! Sumiu! Caraca, a manchinha tava aqui agora e ela sumiu! Pois é! Tá, eu acho bom a gente ir embora, viu? Essa floresta aqui me deu muito medo! Olha, Amandinha, eu acho que a gente conseguiu realmente salvar a Bellamy, mas a impressão que fica é que não se acaba por aqui! Essa floresta tem muito mais a mostrar pra gente! Parece que tem coisas aqui que a gente não descobriu ainda! É verdade, ela é muito gigante e deve ter muitas outras lendas... O que é isso? Espera, eu também tenho um! Su! O que é isso? Será que é um presente da Bellamy? Porque, olha, é preto e branco! E aí, o branco tá dentro do preto e o preto tá dentro do branco! Eu uma vez ouvi que isso significa o bem e o mal! Verdade! É tipo uma lembrancinha da Bellamy, talvez! É, um mucinho, né? Vamos ver o meu modelo, vai! Ai, o que é isso aqui? Meu Deus! Croma! O que é isso? Não, parece ser inofensivo! Ai, tem várias cores! Eu consigo subir nele! É uma lúmplica, é uma lúmplica, uma minhoca gigante! Que legal! Amandinha! Eu tô voando! Croma? Cadê você? Eu tô aqui em cima! Aonde? Em cima de tu! Ai, meu Deus do céu! Eu não sei controlar isso, não! Pai, vamos embora daqui, Amandinha! Porque essa espécie tem mais coisas a nos oferecer e eu não quero descobrir agora, não!